Música Essa aqui é a nossa piscina, não piscina quebrada, mas é uma piscina que a gente fez com quatro fases, desde a sua alvenaria até a pastilha. Você pode ver aqui a manta, tem toda a explicação de uma piscina. Quando você for fazer uma piscina, você vai começar pela ferrage, vai começar colocando, a concretagem, a manta e a pastilha. Essa aqui é a nossa maquete, para qualquer coisa, se você for fazer uma piscina em casa, já está aí pronta, é só você tirar uma foto e copiar. Essa aqui é a escada, a escada famosa Rafael. Escada Rafa, o nome da nossa escada. Você pode ver que é uma escada bem feita. Toda a medida. Escola técnica Sandra Silva. Música Música